E aí galera, como é que vocês estão? Aqui o Edu, e hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo falando sobre spoiler de amanhã, dia 12 do 5. Então a gente vai estar falando sobre o que vem amanhã e o que pode vir amanhã também, junto com essas atualizações, beleza? Então é isso, bora pro vídeo. Bom, antes de começar o vídeo, queria que vocês sharem o like, se inscreverem no canal, ativarem as notificações pra não perder nada, se você quiser compartilhar o vídeo eu agradeço demais e bora lá. Bom, a primeira coisa que tá rolando aqui, rapaziada, é a atualização das habilidades passivas da Guerra de Nó e Conquista, beleza? Então o que é isso? Basicamente são essas três habilidades novas aqui, que elas adicionam Defesa Mágica, Defesa Distância e Defesa Corpo a Corpo. Basicamente você escolhe uma delas pra você colocar dentro do seu car, tá? Elas vão ser vendidas, esses upgrades nela, através das Medalhas de Honra, que você ganha fazendo as Node Wars. Então ela vai até o nível 5, o nível 5 vai dar, por exemplo, aumento de Defesa Mágica e mais 25. No Peregrino aqui, aumento de Defesa a Distância e mais 25. No Templário é mais Corpo a Corpo, 25, tá? Então basicamente aumenta a resistência da galera. Outra coisa é a recompensa da participação de Node Wars, que foi renovada e também a recompensa da participação de Node Wars existentes serão redefinidas. Portanto, certifique-se de receber as recompensas da participação da Node War na tela de G antes da manutenção do dia 12 de maio. Então quem tiver ainda, eu acho que você ainda vai conseguir trocar tranquilamente. Mas depois da manutenção de 12 de maio, você só vai ganhar a brilhante, que no caso é essa daqui que eu vou mostrar pra vocês. E você só vai conseguir pegar ela, tá? Que aí você vai conseguir trocar pelas novas habilidades que vão estar aparecendo agora pra vocês, darem o upgrade. É uma forma de você ganhar mais defesa dentro, principalmente impactando aí nas Node Wars, nas Siege Wars, que é onde você tem mais excrepância na defesa, tá? Então pra algumas classes, ter uma defesazinha mágica a mais faz muita diferença, beleza? Então a guerra de ocupação e guerra de base. Então tá aí, 20 medalhas você vai ocupar pro nível 1, 50 medalhas nível 2, 100 medalhas nível 3, 150 medalhas nível 4 e 200 medalhas nível 5, tá? Então tá aí os níveis que você vai recebendo aí do upgrade, tá? Tá vendo que são 3, cada um aqui é o dano mágico, dano a corpo a corpo e o dano a distância, tá? E ainda vai ter 10 medalhas brilhantes aqui, vai dar uma essência do valor, tá? Essa essência do valor você vai utilizar pra você fazer os cristais de bom e uon, que ignoram empurrão, resistência e eu não sei se isso aqui vai vir diretamente pra gente, ele não menciona ali direto, mas provavelmente chega em breve porque faz parte do pacote ou chega junto, tá? Esses cristais mágicos do infinito ignorando resistência aqui, ele é feito com essa essência de valor e a essência de valor é essa daqui que você troca, tá? Então tá aí, ela usa fúria da floresta, fragmento mágico e pedra negra de arma, se você quiser fazer, provavelmente deve estar chegando junto pra gente. Outra coisa é as porcentagens de aumento e diminuição máximo do ataque e velocidade de conjuração, beleza? Estão chegando também, vou mostrar pra vocês aqui o que é que tá rolando. E é isso aqui. Os limites superior e inferior de velocidade de ataque e velocidade de lançamento e velocidade de movimento de ataque ou diminui o personagem por aplicados. Basicamente o que foi que houve, né? Hoje em dia você destaca o slow em quase que infinito. Então você fica muito debilitado. Então principalmente o slow é uma coisa que impacta demais no combate dentro do jogo agora. e eles meio que botaram um limite pra você receber o slow. Então ataque, lançamento, diminuição de velocidade de movimento, você vai ter no máximo uma redução de 50% e o padrão de 100%. E agora o ataque, lançamento e aumento da velocidade de movimento, você vai ter um limite superior de 250% de aumento com a base de 100%. Então você consegue bufar muito mais velocidade de ataque do que destacar o slow, que é uma parada, vamos dizer assim, bem melhor pro combate. Porque quando eu tava sem essa mecânica aqui, mano, é... Mano, não tem como. Tem hora que meu rachachim toma o slow da guardia, toma o slow do mago, mano. Parece que o boneco tá em câmera lenta. Ele nem executa direito as animações. Então isso aqui é uma parada muito necessária pra chegar agora nesse patch do dia 12. E mano, sinceramente, é uma modificação muito necessária. Muito necessária. Bom, dentro desse mesmo patch do Global Lab, já que veio tanta novidade desse patch aqui, também tem as mudanças nas classes, tá? Aquelas mudanças que a gente já conversou sobre, alguns nerfs de classe, alguns buffs de classe, inclusive o nerfzinho no nosso querido rachachim, F rachachim aí no chat, rapaziada. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Bom, galera, então de forma geral, essa foi a atualização. Como eles já estão mexendo nas recompensas da participação, nas habilidades da guerra, provavelmente, provavelmente, as mudanças da Node War estão chegando aí em breve, tá? Eu acho que estão chegando aí pro fim desse mês no máximo, porque não faz muito sentido eles estarem mudando isso, principalmente as recompensas, sem mudarem o sistema, já que o sistema de Node War recompensa, basicamente, o que tá dentro daquelas medalhas antigas, tá? Então, tem muita recompensa de Elixir, de Pergamil de Obtenção, de outras coisas que estão sendo recompensadas hoje com a medalha antiga, é basicamente do sistema novo. Então, não sei se isso vai demorar muito, tomara que não, tomara que venha logo o sistema de Node War pra gente, a gente tá bem ansioso pra isso. Então, basicamente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder nada, me sigam nas redes sociais que tá aparecendo aqui embaixo. Valeu, falou, e deixa aqui nos comentários o que é que vocês acham da guerrinha e das habilidades aí que vieram, beleza? Então, valeu, falou, até a próxima e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho